E aí galera, tudo bem? Eu sou o Lucas da FGTEC e hoje eu estou aqui para falar desse mouse da Kingston, modelo HyperX Pulsifier FPS que como o próprio nome dele já diz, é um mouse botado para o público que quer jogar FPS. Então chega de enrolação e vamos dar uma olhadinha mais de perto. Então galera, começando pela parte da frente da caixa aqui então, a gente tem então o modelinho dele aqui escrito Pulsifier FPS aqui a gente tem algumas coisinhas escritas aqui que elas destacam bastante, que ele é um mouse desenhado para o público que quer jogar FPS então para o pessoal aí que quer jogar MOBA ou alguma outra coisa, esse aqui não é o mouse ideal, também não é recomendado pela fabricante aqui a gente tem um layoutzinho do mouse que já nos mostra que ele tem LEDzinhos no scroll dele e no botão de DPI que vai ficar ali abaixo do scroll que a gente tem também algumas configurações do mouse destacadas ali e aqui na parte de trás a gente conta com mais algumas configurações escritas que eu vou ir falando durante o vídeo. Então vamos tirar o mouse aqui da caixa e ver o que acompanha o mouse Como sempre a Kingston nos surpreende em questão de embalagem dos produtos, desde que eu fiz o review dos headsets deles eles tem embalagens muito legais aí que garantem que o produto não vai se quebrar por mais que seja comprado pela internet e entrega via correios que não cuidam muito bem dos nossos produtos então aqui a gente tem um negocinho aqui, um cartazinho dizendo bem vindo a equipe HyperX, parabéns por ter atirado o produto, blá 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 aqui a gente tem um guia rápido de usuário que nos mostra alguns pontos aqui de configurações do mouse e tal destacam alguns recursos dele então pessoal, falando um pouquinho sobre a construção do mouse a começar pelo cabo aqui, a gente tem um cabo de malha trançado o que eu acho bastante interessante para um mouse desse porte aqui da linha HyperX e tal então eles fizeram um cabo de malha trançado aí visando uma maior durabilidade no produto apesar de que a gente não tem uma ponteira gold plated, tá? ele é um mouse que de primeira, quando eu peguei ele, eu achei muito leve ele está pesando aí algum tono de 90, 95 gramas mais ou menos, tá? no scroll dele aqui, a gente tem um desenho vermelho que é onde provavelmente vai acender um ledzinho vermelho, tá? mas ele já tem um desenho vermelho nas bordas do scroll eu achei um pouquinho diferente, porque geralmente ele é preto ou transparente para parecer o led, né? logo abaixo do scroll, então, é onde a gente encontra o botão de ajuste do DPI, tá? então aqui na parte de baixo do scroll é onde a gente encontra o nosso botãozinho de DPI, tá? então ele faz o ciclo de DPI para 400, 800, 1600 e 3200 lembrando que ele não tem software de configuração então, tanto o DPI aqui, ele vai ficar somente nesse ciclo com 4 estágios aí tanto quanto esses botões laterais que ele tem aqui do lado, né? do lado esquerdo a gente encontra dois botões laterais vão ser todos customizáveis diretamente pelo game que vocês estiverem jogando, tá? na parte de cima aqui, ele é todo feito em um plástico duro, tá? que é feito em preto fosco que eu já cansei de falar que eu acho bem melhor do que o preto vinil que mancha e marca muito fácil do lado esquerdo e do lado direito a gente tem grips texturizados de borracha, tá? que é antiderrapante, o que eu acho bem legal ainda mais para um mouse que é designado para o público que joga FPS que são jogos que requerem bastante precisão aí do usuário então, qualquer deslizezinho que a gente cometer aí com o mouse já pode comprometer a nossa jogada, né? então, essas grips laterais emborrachadas e texturizadas eu achei bem bacana na parte de baixo dele aqui é onde a gente encontra uma das características mais bacanas do mouse que é o sensor PixArt 3310 para quem conhece, esse sensor PixArt ele é utilizado na maioria dos mouses aí de porte intermediário para avançado e tem uma precisão muito boa eu não cheguei a testar com esse mouse aqui ainda mas eu já testei outros mouses com esse sensor e é incrivelmente boa a precisão então, eu acredito que inclusive seja por isso que eles recomendam para o público de FPS porque o público de FPS precisa realmente de muita precisão no mouse e o sensor PixArt 3310 é muito preciso então, aqui na parte superior e inferior dele a gente encontra esses dois vocês podem ver que são dois negócios pretos que a HyperX denomina como skates então, esses skates nada mais são do que duas partes duas bases em um plástico um pouco mais derrapante então, quando a gente pega um mouse e larga ele em cima de um mouse pad speed, por exemplo ele desliza muito fácil, muito fácil o que ajuda bastante quando a gente está com um DPI baixo ele nos mantém uma velocidade e precisão acompanhada pelo sensor do mouse quanto a suites do mouse a gente conta aqui com construções de suites on-rom o que é bastante interessante porque não é somente nas teclas principais de clique esquerda e direito mas também no clique de DPI e nos laterais aqui a gente encontra suites on-rom que como todo mundo já sabe aí são suites bastante conhecidas no mercado e que apresentam uma durabilidade muito grande e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Então é isso aí galera, se ainda restou alguma dúvida sobre esse produto, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo quanto antes. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no nosso canal e deixem um joinha ali embaixo. Valeu e até a próxima!